Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Senhor Presidente Donald Trump Desculpe chegar assim mais cedo Mas aqui eu tenho uma informação confidencial para contar ao Senhor Existe um espião, um spy dentro do seu governo espionando os Estados Unidos Como assim é um espião? É, não pode ser, seja porra Como é que você soube disso, porra? Não ficamos sabendo Através do serviço da inteligência Os seus ministros vêm jantar aqui They come to dinner, ok? Então o senhor vai ficar observado Eu vou ficar escondido ali Atrás da flag Atrás da bandeira Se eles fizerem alguma pergunta Constrangedora O senhor fica esperto E nós sinalizamos Um para o outro Que estamos copiando o inimigo, ok? Estou indo para detrás da flag, ok? Pode deixar, Presidente Comigo não tem essa não Olha só, você viu os recados que ele deu Eu vi, papai Você tem que ter cuidado com o governo Oh, meus generais Vamos entrando aí, General Heleno Boa noite, Capitão Boa noite, meu general Boa noite, General Morão Boa noite, Capitão Vamos sentando aí, pessoal Nós viemos um pouco mais cedo Para podermos criar a nossa estratégia Antes do seu jantar com o Presidente Trump Muito bem Eu queria saber se o vice dele vem Olha só, meu amor Não, vice nunca viaja com o presidente Ele fica lá ralando, entendeu? É isso aí, pô Brincadeira, ninguém dá valor ao vice Mas, General, me fale o que lhe incomoda Pode falar um pouquinho mais perto, Capitão O que é que o senhor quer saber? Opa, olha lá Adivinha porque ele quer que fale mais perto Para o microfone gravar melhor Senhoras e senhores do Twitter do papai Aqui está o espião do governo Bolsonaro É isso mesmo Seu bandido Que gravador, seus patetas Eu estourei o tímpano lutando contra os chucrutes Na Segunda Guerra Mundial General, você desculpa aí a empolgação dos meninos Eu sou um fã do seu trabalho Um homem desses que esteve em Monte Castelo Lutando com os pracinhas Lá contra os alemães Em terras italianas Grande guerreiro, um grande vencedor Obrigado É que os meninos estão empolgados aí Nós estamos tendo um problema de espionagem no governo Espião no governo? Mas por que você não coloca a Bin no encalço deles? Aliás, você foi visitar a CIA Antes de passar lá O pessoal está bem chateado com você Eu estou sabendo Eu estou sabendo É porque o Paulo Guedes cortou a verba lá dentro, entendeu? Eles estão fazendo espionagem com um copo de requeijão na parede É isso aí Pense bem, capitão Pense bem O espião deve ser alguma ralé do Congresso Essa gente suja, desqualificada Que se venderia por qualquer trocado Olha só, esse tipo de gente A gente deveria colocar na rampa do lixo, entendeu? Porque são os vagabundos Presidente, com licença, presidente Tudo bem, deputado Luton Deputado Chico Niso, por favor Muito bom encontrá-lo, na verdade Antes do trompo chegar Trazemos aqui uma demanda lá do Congresso Eles pedem para o senhor reverter A questão do visto americano De cancelar o visto americano É o visto americano? Sim, sim Isso porque, na verdade, desde que passou essa lei Bom, o Justin Bieber já fez xixi na piscina do Luciano Huck Quando ficou hospedado na casa dele Bijão! É, Rambo veio gravar aqui um novo filme E deu o maior calote aqui no Brasil Caloteiro! E Mike Tyson veio até aqui Foi numa boate e acabou dando um nocaute em todo mundo Nocauteador! Chegou na delegacia e deu um mata-leão no delegado Matador! Acrescentando, senhor presidente Com a perda da arrecadação Com os turistas que pagavam para tirar seus vistos Houve um prejuízo da ordem de 60 milhões de reais Por isso eu gostaria de apresentar aqui um projeto Para recuperar esse dinheiro Que é o governo vender coletes à prova de bala Para os turistas na saída dos aeroportos Ok, eu ouvi toda a conversa, ok? Ok Agora eu sei quem são os verdadeiros inimigos do governo brasileiro É Por isso eu decreto que agora vocês não poderão mais entrar nos Estados Unidos Está cancelado o visto de vocês Não, não vai para o lugar nenhum Não vai para a Miami Não vai para a Las Vegas Não vai para a Los Angeles Não vai para a Utah Não vai para a Chicago Não vai para a Boa Não vai para o lugar nenhum Ok? E também vão colocar prego Em cima do muro Para que vocês espetem o bunda quando for pular Quer dizer que não tinha espionagem chinesa coisa nenhuma? Era o senhor que estava aqui para nos espionar, pô? American Frost Let's make great America again I'm going to Argentina Eu vou para a Argentina Porque tem um campeonato de golf Ok? Bye bye See you later Bye bye Brazil Mr. President Ok Vai, 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 joga lá com o Macri, vai Vai joga lá que a economia lá está ferrada Aqui não, aqui a gente está com o superávit lá em cima Só o presidente O nosso Brasil está vantajosa A bolsa marcou mais de 100 mil pontos Quem está me chamando aí? O presidente já é o deputado do Laxinha Ah, está aqui Fala aí, deputado Meu presidente encerra aí meu trabalho Terminei, acabou O que foi que você descobriu em relação à espionagem do nosso governo? Eu descobri um negócio muito sério Toda vida que o meu presidente viaja O Mourão Ele rouba a sua faixa O que é isso? Leva para casa, dorme com ele Alisando a faixa todo dia, noite Toda dia alisando a faixa E dizendo Eu serei o presidente Olha isso Olha isso Agora vai Senhor presidente Bolsonaro pela ordem Com a palavra A deputada Tajaína Eu acabei de receber aqui no zap Do grupo Do partido Uma imagem que considero bastante peculiar Pois foi o senhor que mandou E nós podemos provar Através dessa imagem Que o nosso capitão Tem a alma Alegre Em paz O menino lindo Olha só Isso é coisa de titia Que não tem nada que fazer E fica de manhã Mandando mensagenzinha No grupo Para encher o saco Tá ok? Então assim Eu acho que isso é coisa de boiola Comunista Da oposição Que tá enchendo meu saco Meu filho do meio Tá aí Sabe que tudo Que é postado É controlado Não é meu filho? Só pode ser coisa da oposição Né papai? Acabaram de me informar Que não é só no WhatsApp Que o senhor está mandando mensagens fofas O Twitter presidencial Também está cheio de mensagens Eu diria Muito republicanas Olhem só colegas Bom dia Vamos parar de brigar E virar todos amiguinhos Um beijo no seu coração Ai que lindo gente Que lindo Que fofo É lindo isso gente Que lindo O menino lindo Que lindo É um absurdo É outra mensagem Sempre que vejo alguém brigando Eu penso Por que não um beijo na face do amor? Que lindo Pela ordem Pela ordem presidente Pela ordem Queria dizer Com a palavra O deputado Papudinho Queria dizer Que o papoco Está grande na internet Que nesse momento Tem duas hashtags Mais comentadas Uma delas é Tonsonaro Hackeado E a outra É que eu inclusive Gostei mais Carinhosamente gostei Que está Fofonaro Ai que bonitinho Que bonitinho Olha só Isso é Coisa para ser resolvido Pela polícia federal Porque estão aí Hackeando O presidente Porra Se descobrir Que foi daqui de dentro Que saiu Esse vazamento Tá ok Deputado Que Deputado Tajaína Deputado Do Chico Niso Eu vou Cortar a cabeça De vagabundo Aqui dentro Eu vou pedir Para mim Fazer um rasteamento Me ajuda aí Generalmente É capitão É capitão Pode ficar tranquilo Que vamos colocar A inteligência Trabalhando a favor Vamos investigar A fundo isso Vamos rastrear Todas as ligações Todos os celulares Gabinetes de deputados E pode ter certeza Capitão Que esse elemento Quando capturado Vai ficar no mínimo Três meses Na solitária Com a palavra Deputada Solange Senhor Silitíssimo Pia-pia-pia-presidente Acabou seu tempo Com a palavra Com a palavra Deputado Chico Niso O vazamento De nudes Tem sido Uma preocupante Nova prática Em nosso país Por isso Foi criada Uma legislação Com a intenção De proteger A identidade Digital De nosso país E inibir Essa prática Deletéria Mas Que um nudezinho De vez em quando Que é bom É né Não é Isso não é coisa Que se diz Só tava indo bem Só tava falando Direitinho Dentro aí Da norma Conceitual De civilidade Aí no final Ele melou a vara Tá ouvindo aí Ô Murão Mais ou menos Capitão Mais ou menos Entendeu o recado Né Murão Olha só Narizinho A senhora tem alguma Coisa a ver com isso Olha senhor presidente Infelizmente não Porque se eu Tivesse hackeado O seu telefone As suas redes sociais Estariam agora Cheias do que Realmente importa Do hashtag Lula livre É absurdo Pela ordem Vamos bater a cor aí Com a palavra A Líder Essa mulher que Tava na internet Fez a sua campanha Pelos blogs dela Foi eleita aí Mais votada Do estado de São Paulo Deputada Geise Por favor Eu agradeço muito Você enfatizar isso É um trabalho que eu faço Com você menina Você que está em casa Você que pensa Já sou uma mulher Você ainda não é uma mulher Você é uma pessoa Que está em fase de crescimento E precisa de auxílio Você precisa ser auxiliada E é o trabalho que eu faço E aliás Eu quero dizer o seguinte Para vocês aqui Eu não tenho Nenhuma dúvida Que quem fez isso Foi a Crise Nenhuma Nenhuma Sabe o que? Quem roubou a Petrobras Quem roubou a Petrobras inteiro O que seria roubar Uma mísera senha? A senhora Respeite essa casa A senhora Me respeite A senhora tem sorte De ter sido eleito Se não estaria até agora Fazendo stories No Instagram De recebidos De caixinha de batom A senhora não passa De uma vlogueirinha Sem vantônia Passe a palavra Passe a cama Passe a cama Passe a cama Passe a cama Por favor Por favor Repreenda aí a palavra Deputado Tiririca Qual a palavra? Gostaria de falar no público Por favor Deputado Tiririca Se dirija até o público Para o seu pronunciamento Vossos colegas, nesse momento, eu gostaria de lembrar, Vossas Excelências, que eu também já passei por constrangimento iguais. Certa vez, eu saí de um restaurante de Itapipoca, Ceará, fotografaram eu com um saco, dizendo que era um saco de dinheiro. Na realidade, era apenas um saco de rapadura, que o restaurante dava uma rapadurinha de a partir de agosto, quando a gente acabava de almoçar. Eu quis levar para os meus filhos, 32 meninos, inclusive o Tirulipa, levei a rapadurinha para eles. Isso era um fake news. Agora, essa moça que está aí, às vezes, se ela estiver preocupada com os nudes, as pessoas entram, preocupada com a senha dela, pode deixar, bestada, manda os nudes para mim, que eu vou guardar numa caixinha com a triplicofada, aqui, ó, no coiso. Muito obrigado. Alte, ok? Pela ordem, senhor presidente, por favor. Eu vou falar calmamente, porque eu falo com as pessoas, eu me dirijo com muita educação e eu vou falar para ele, claro, com educação. O senhor, por favor, guarde os seus desejos mais profanos na sua mente. Ninguém quer saber o que o senhor pensa, a sua depravação, os seus desejos. Guarde isso para o senhor. Não, não toque em mim, por favor. Guarde os seus pensamentos nessa peruca da 25 de março, por favor. Olha só, esse tipo de baixaria, eu não vou admitir a ele, talvez, porque isso aqui não é o cabaré da leira, ok? Por favor, deputado lobisomem. Senhor presidente, com certeza isto é uma manobra da oposição para manipular a opinião pública. Será por acaso que o deputado Arido Mimimi não está envolvido nisso? O que é isso? O que é isso? O que é isso até dizer sobre isso? Eu diria ao senhor que deixasse o hacker em paz, porque ele não causa as confusões que o senhor causa. Ele, por sinal, está unindo todo mundo. O senhor deixa ele em paz, por favor. Ele se dá melhor que o senhor na internet.